A China está enfrentando uma desaceleração do crescimento, com os preços das commodities caindo e também uma queda em classes de ativos. No entanto, ainda há um afluxo de investimento estrangeiro. Os bonds chineses ainda são um bom investimento de renda fixa? Essa é uma ótima pergunta, Alex. De fato, como você disse, o ciclo das commodities está claramente desacelerando. A China era o motor desse crescimento em 1,4 bilhões de habitantes. A maioria deles estava vivendo em áreas rurais na época com necessidades básicas. Desde então, houve uma enorme migração na direção das cidades litorâneas, e isso gerou necessidades ilimitadas. E esse movimento atraiu muitas empresas do Ocidente para esse mercado sem fim. Desde então, claramente, o crescimento tem desacelerado, e a atração histórica que a China tinha sobre os investidores domésticos e estrangeiros parece estar enfraquecendo. Agora, se você analisar os gráficos, pode ver que essa deficiência já atingiu seu pico e está diminuindo. O investimento em relação à taxa do PIB, que foi principalmente motivado para preencher uma lacuna em infraestrutura, não pôde ser sustentado por um longo período. Então, desde 2010, isso atingiu o teto, e agora está diminuindo. Ao mesmo tempo, o crédito doméstico pendente esteve bastante constante até 2008. E desde 2009, ele cresceu dramaticamente. E isso se deve ao comportamento de empresas do governo. Os economistas e autoridades chinesas conhecem bem esse fenômeno, e eles têm tentado enfrentá-lo com diversas reformas. Se analisarmos os dados oficiais, no entanto, no momento, eles ainda mostram um superávit comercial muito forte e há fluxos de investimentos estrangeiros diretos. No entanto, nós já vimos que o Banco Popular da China surpreendeu e cortou as taxas de juros. E eu tendo a ver isso quase como uma tentativa desesperada de estimular as exportações através de uma moeda mais enfraquecida, e de tentar resolver o estouro do mercado imobiliário. E isso pode ser feito às custas dos inúmeros estouros de crédito. Se analisarmos a tendência dos investimentos estrangeiros diretos, podemos ver que os afluxos ainda são grandes. Mas há uma dramática tendência de queda. Parece que os investidores estrangeiros perderam a fé no crescimento sustentável da China. E isso é verdadeiro e muito preocupante para os indivíduos muito ricos da China, cujas fortunas muitas vezes estão correlacionadas com empresas chinesas. Muitas vezes de maneira obscura, e eles parecem estar perdendo a confiança também. Na China, na possibilidade de provê-los com um crescimento sustentável, pelo menos de sua perspectiva. E eles estão cada vez mais investindo no exterior. Para responder a sua pergunta se ainda há valor no mercado de bondes chineses, eu tendo a dizer sim, mas, e o mas é muito importante, e tem a ver com um trabalho minucioso e persistente antes de investir para escolher a dedo, com cuidado, esses bondes, em universos potencialmente muito perigosos. O sistema bancário paralelo tem sido culpado pelos problemas atuais. Você concorda? Quais são os riscos potenciais no mercado? Quando falamos paralelo, imediatamente pensamos em algo obscuro. E isso é particularmente verdadeiro quando falamos do sistema bancário paralelo. Levou muito tempo para a comunidade de investidores se dar conta da concentração de investimentos que estavam no sistema bancário paralelo na China. Três setores principais se beneficiaram da maioria do setor bancário paralelo. E esses três setores são relacionados. Mineração, imobiliário e infraestrutura. Quando falamos de concentração, é claro, o que vem à mente é um risco acumulado. Se considerarmos o que está acontecendo agora no mercado imobiliário, o que mais causa preocupações atualmente, podemos ver que o espaço físico que é vendido é bem menor que o espaço físico inicial. E essa lacuna está aumentando. E isso é perigoso. Ao mesmo tempo, o preço do espaço físico nas 70 maiores cidades alcançou um perigoso território negativo e continua com tendência de baixa. Se analisarmos como esse espaço físico é dividido, podemos ver que apenas uma pequena fração se encaixa no chamado Tier 1, que quer dizer localização principal. O ciclo do mercado imobiliário é um ciclo de longo prazo. E a razão pela qual tentamos entender o que é Tier 1, Tier 2 ou abaixo disso, se analisarmos o próximo gráfico, podemos ver que só os espaços Tier 1, na média, vendem em aproximadamente dois anos, enquanto qualquer coisa que seja Tier 2 ou mais baixo, na média, leva mais de 10 anos para girar. Esse estouro no crédito e também no mercado imobiliário da China está sendo claramente combatido pelas autoridades. E minha esperança é que essas medidas tenham sucesso em tirá-los do vermelho, e esse setor da economia em particular, e evitar que outras bolhas explodam e que isso contamine o resto da economia. Obrigado, Fábio. Obrigada pela participação. Alex, a entrevista foi muito interessante. Estaremos de olho nas mudanças do mercado chinês aqui na Ducascope TV. Até mais.